Agora quem mandou foi o Guilherme e ele disse Posso trabalhar com a PPD ou tenho que esperar um ano para a CNH chegar? Bom, Guilherme, você não falou trabalhar com o quê, né? Trabalhar com a PPD pode. Eu imagino que seja alguma coisa relacionada a trans. Veja bem, depende da atividade que você quer executar. Só para a gente começar a entender isso aí, quem trabalha, quem usa a sua habilitação de forma remunerada é o que a legislação chama de EAR, Exerce Atividade Remunerada. Essa observação precisa constar na sua habilitação. Então no momento que você foi lá tirar a sua habilitação provisória, você pediu lá na clínica que eles colocassem EAR no verso da sua habilitação, se você colocou, pronto, já é um primeiro passo, já está liberado para trabalhar. Agora tem que ver que atividade você pretende executar, por exemplo. Motoboy ou mototaxi não pode, porque a legislação exige que ele seja habilitado pelo menos dois anos na categoria A, entendeu? Você ainda está na provisória, não tem como. De um modo geral, a habilitação, por ser provisória, não te impede de trabalhar. Tem que ver qual é a atividade. Se você tivesse especificado, talvez ficasse mais fácil eu responder para você aí, tá? Obrigado pela sua dúvida. Próxima pergunta.